Estamos de volta com o programa da Comunidade. Preste atenção porque eu quero conversar com você que está aí do outro lado, está com dificuldade assim, o salário não está dando para o mês inteiro, está precisando antecipar alguma coisa do teu salário. Olha só essa solução que eu tenho para você. Imagina comprar sem se preocupar com a fatura, ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no orçamento todos os meses. E o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão sem burocracia e não cobra juros, porque a fatura é debitada todo mês direto lá na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, é prático e está disponível em todos, para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira dos seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto, renovados a cada mês, garantindo assim a sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fica aí só imaginando, não. Solicita logo o seu e conte com as vantagens do Avancar. Com ele você é mais feliz. Conheça os estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br. Fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com o Avancar você é mais feliz. 11 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Eu quero conversar de novo com o Bruno Fonseca, que está lá na Casa Vida, acompanhando. Hoje eu estou com inveja do Bruno, viu? Eu queria estar lá brincando com essa criançada toda lá da Casa Vida, viu? Porque elas não têm obrigação de saber as dificuldades que a Casa Vida tem que estar enfrentando, né? Então, o Bruno está lá se divertindo com a criançada, mas trazendo para a gente um alerta e pedindo uma ajuda. Uma ajuda para todo mundo que está em casa, porque a Casa Vida está passando por uma grande dificuldade. Até uma ideia, eles não estão conseguindo pagar a conta de luz e muito menos a folha de pagamento dos funcionários, porque eles não receberam os repasses dos parceiros deles e que ajudam a custear a Casa Vida. E hoje o programa da comunidade está nesse trabalho junto com o pessoal da Casa Vida para conseguir dar uma colaborada e colaborar com os trabalhos da Casa Vida, que faz esse trabalho lindo, que é ajudar as crianças que têm HIV. Vamos lá voltar com o Bruno para contar para a gente a história. Bruno, conta aí para a gente. Como é que está aí as coisas na Casa Vida? Como é que está essa dívida? Muito bom dia, Márcia, mais uma vez. Bom dia a todos vocês que nos assistem aqui pela cidade de Manaus, também pelo interior do estado do Amazonas, ao vivo, direto aqui da Casa Vida, da Associação a Crianças Portadoras do Vírus HIV, localizado aqui na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Dom Pedro, aqui na zona oeste de Manaus. Olha só, para você que está em casa, a Casa Vida, ela acolhe 11 crianças hoje, 11 crianças e adolescentes que moram aqui e são assistenciadas pela Casa Vida. A gente vai mostrar aqui um pouco desse jardim lindo, Márcia. Olha só, a Casa Vida é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1999 a partir de um grupo de profissionais envolvidos no atendimento de crianças portadoras do HIV. No então Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, com o objetivo de atender menores infectados ou expostos com HIV aqui no estado do Amazonas. Vários serviços são oferecidos para essas crianças, viu? Olha, a Casa Vida dá essa acolhida a essas crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, infectadas pelo vírus do HIV, em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal, com capacidade de atendimento para 20 crianças e adolescentes, mas hoje apenas 11 crianças estão aqui sendo assistenciadas, viu? Mas vale lembrar que 1.300 pessoas são aí assistenciadas e são também aí vistas aqui pela Casa Vida e ajudadas. Hoje a gente vai conversar aqui com a coordenadora da Casa Vida, a Érica Amorim. Vem cá, Érica. Muito bom dia. Obrigado por nos receber aqui na Casa Vida. Érica, são serviços aí específicos realmente para essas crianças que infelizmente foram infectadas. Bom dia. Obrigada pelo apoio, né? E, então, nós temos em média cerca de 1.300 crianças que são assistidas em vários serviços. Um deles é o atendimento odontológico, a distribuição de leite, né? Leite integral. É muito importante, né? Eu queria que você explicasse para quem está em casa, Erika, essa distribuição de leite aí, por que ela é importante? Então, são crianças de 0 a 3 anos que são filhos de mães soropositivas, né? Que precisam desse complemento alimentar aí também, né? E que não podem tomar, não podem ser amamentadas pelo leite materno. Por isso, a necessidade do leite. E crianças de 5 a 12 anos também, que é um complemento dessa alimentação dele, por conta dos medicamentos, são medicamentos fortes e precisam, também tem esse complemento alimentar, que é o leite integral. Erika, para quem está em casa, eu queria que você falasse quais são os serviços que vocês oferecem para essas crianças que moram, que são assistidas aí as mais de 300 pessoas. Então, nós oferecemos apoio no serviço de psicologia, serviço... É importante, né? Também, também. Principalmente para aqueles que descobrem que convivem com a patologia. Então, é necessário ter esse apoio psicológico. Assistência social, odontológico, a parte educacional, né? Reforço educacional, porque as crianças, elas frequentam a rede pública de ensino e aqui fazem esse reforço educacional. Esse reforço é uma parceria que nós temos com a CEMED, então as professoras são cedidas e fazem essa atividade. Além da parte do trabalho voluntário que a gente tem, que as pessoas chegam até a Casa Vida para desenvolver a parte cultural, de lazer, né? Que nós, recreativas, que nós desenvolvemos também aqui. Então, todas as crianças que moram aqui conosco, que residem, que são acolhidas, elas recebem o atendimento integral, né? Que é saúde, educação, lazer. Agora, a gente vai conhecer um pouco aqui da Casa Vida. A gente escolheu dois cantinhos aqui, não foi, Érica? Vamos aqui nas imagens de Anderson Tavares, ao vivo aqui na TV em Tempo, no programa da comunidade. A gente vai agora no berçário, é isso? Vamos no berçário e logo depois no atendimento odontológico. Vamos lá e olha só, a gente sabe que a Casa Vida, ela está passando por uma dificuldade, que a gente pode falar antes até de ir lá, Erika? Vamos aqui, a gente está sabendo que a Casa Vida está passando por uma dificuldade, está com a conta de energia atrasada, está também com alguns serviços pendentes. Como é que é isso? Bom, as nossas dificuldades são inúmeras, né? Mas hoje, a gente tem esse apelo para a sociedade, para que nos apoie financeiramente, para que a gente possa garantir o pagamento de contas pendentes. Uma delas é a conta de energia, né? Que realmente ainda está em aberto. Então, a gente conta muito com a sociedade, para que cada doação, ela vai fazer de fato a diferença na vida de todas as crianças. Olha, a gente tem alguns números aqui para você quiser ajudar aqui a Casa Vida. A gente vai pedir aí para a Vanessa colocar no ar, o Cristiano Loureiro. É o 3656-1250. Tem também o 991323980. E também tem o 994078677. Eu vou repetir para você que está em casa, nesse momento, se sensibilizando. Vamos mostrar as crianças aí, Bastinho. Olha só, você pode fazer a sua doação e ajudar a Casa Vida. Ajudar essas crianças que precisam realmente aí da sua atenção, da sua acolhida, viu? Você pode ligar no telefone. 3656-1250. 3656-1250. Tem o 991323980. Vamos repetir. 991323980. E também tem o 994078677. Repetindo mais uma vez. 994078677. E você pode fazer ainda melhor. Tem a doação via depósito bancário. A Associação de Apoio à Criança com HIV. Você pode ir na Caixa Econômica Federal. A agência 1043. O OP é 003. E a conta corrente é 3128, digito 5. A conta corrente aí, ó. 3128, digita 5. Tem também a do Bradesco, né, Érica? Você pode falar aí para a gente rapidamente, ao vivo aqui, na tela da TV em Tempo. A gente vai já conhecer o berçário aqui e também o local aqui do atendimento odontológico. Mas é importante para você de casa saber que eles precisam realmente de ajuda. A Casa Vida está passando por uma dificuldade que precisa aí pagar a conta de energia que está atrasada, entre outras pendências. E você, se quiser ajudar a manter essa casa, porque essa casa ajuda essas crianças com o vírus do HIV, com a AIDS, você pode aí fazer a sua doação. Nessa quinta-feira, mudar a vida dessas crianças aqui da Casa Vida. Quem é a conta do Bradesco também? Deixa eu ver aqui de pertinho. Qual é? A conta do Bradesco. A conta do Bradesco, olha só. Agência Bradesco. Agência 0482. Conta 624-913, dígito 2. Tá aí, ó. A conta do Bradesco, Caixa Econômica, você pode fazer qualquer doação, né, Érica? Qualquer doação. Até um real faz a diferença na vida dessas crianças. Tá aí, vamos lá conhecer o berçário. O que é que nesse berçário as crianças, elas são atendidas aí com cuidados mesmo, né, Érica? São todas cuidadas. Nós temos uma equipe de profissionais, cuidadoras, né, que recebem todo esse atendimento e recebem capacitação. Deixa o Bastinho passar aqui na frente, pra gente pegar aqui de frente. Recebem capacitação para atuar diretamente subindo, tá? Subindo, então. Vamos aí. A gente tá ao vivo aqui, direto da Casa Vida, pra você que tá em casa, ligadinho no programa da comunidade. Nós vamos agora subir aqui, ó. Deixa a nossa equipe subir aqui, ó. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Então, nesse berçário as crianças, elas são cuidadas como? Nós temos a parte de ludoterapia que nós fazemos dentro do berçário, o carinho, né, o momento de sono e toda uma atenção que as cuidadoras passam pra elas, né? Olha só, a gente tá conhecendo aqui, são vários departamentos aqui. E a gente vai agora entrar no dormitório infantil. Tem criança aí, ó. Tem criança acordada. Vamos pegar de longe aqui. A gente não pode mostrar porque tem que preservar aí a imagem dessas crianças rapidinho, que elas estão aqui brincando. Olha só, de longe aqui, ó. Cuidado aí pra não mostrar rapidinho. Olha aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Vai pra lá, Titio. Vai pra lá. Olha só, olha só, pra você que tá em casa, ligado aqui na programação da TV em Tempo, nós estamos ao vivo direto da Casa Vida, onde essas crianças, moram 11 crianças aqui na casa e mais de 1.300 são assistidas pela Casa Vida. A gente tá aqui, ó, no dormitório infantil, onde algumas crianças, nesse momento, estão acordadas, estão brincando aqui, ó, Márcia. Vamos mostrar aqui, dá pra mostrar agora. Cuidado só pra não mostrar o rostinho. Isso, só cuidado. Tá vendo aí, gente, como é que é aqui, ó? São bem assistidos, são bem cuidados. Dá pra ver, né? Agora, Érica, vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. A gente tá vendo aqui que existem outros setores. Outros setores aqui da Casa Vida, ó. Aqui são... O que é isso aqui, Érica? Aqui, nesses outros setores aqui da Casa Vida? Aqui é a parte dos dormitórios, né? É a parte do abrigo. Cada uma tem o seu guarda-roupa, é dividido e a sua caminha pra questão da individualidade. E aí... Bora mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Os meninos menores. E aí é dividido. Meninos menores, meninos maiores e o quarto das adolescentes também. Olha só, a gente tá... Olha, bora mostrar essa parte aqui de cima. Tem até uma varandinha aqui, viu, Márcia? Olha só, tem o dormitório. É bem bacana mesmo. Tá melhor do que ir lá em casa, viu? Mas estamos precisando de manutenção. É verdade. Então, precisamos de manutenção e você pode mudar tudo isso. Você pode mudar tudo isso ligando para os números, fazendo aí a sua doação via bancária. Olha aqui, ó. Tem mais quarto aqui, ó. Olha só, isso aqui é das meninas, né? Meninas menores, de 7 a 12 anos. Vou levar aquele puff ali pra Márcia, que ela gosta daquele urção lá, ó. Posso levar? Pode. Olha lá, o Mickey eu levo pra Ingrid, ali, ó. Tá vendo, ó? E esse outro que tá deitado ali eu levo pro Ivan. Então, olha, pra gente encerrar com essa alegria, mas também encerrando aqui, pedindo mais uma vez, enfatizando a doação pras crianças aqui da Casa Vida. Faz aí o seu pedido, Eric. Então, a gente quer realmente esse apoio da sociedade pra que possa nos ajudar a fazer sua doação e contribuir pra que essas crianças continuem, né, fazendo da vida delas uma alegria, né? Então, assim, a gente precisa desse apoio da sociedade pra continuar o nosso trabalho. Muito obrigado, Eric, por nos receber, obrigado por ter aí aberto as portas pra gente aqui na Casa Vida. Os telefones estão aparecendo na sua tela, as contas bancárias também estão aí no seu vídeo, faça sua doação, faça essa bondade, que com certeza você vai ajudar essas crianças aqui que são assistidas pela Casa Vida. É muito importante isso, hein? Pra quem quiser aí, pra quem tem um amigo, também vai divulgando aí, porque eles precisam bastante e urgentemente pra continuar mantendo a Casa Vida, porque essas crianças merecem vida. Bruno Fonseca, para agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Eu já fui várias vezes à Casa Vida, já vi de perto o trabalho dessas pessoas, com esse amor todo dentro do peito pra poder dividir com essas crianças. Então, a gente sabe que elas são, sim, muito bem cuidadas. É um lugar que tem toda uma preocupação. No dormitório você não entra de sapato, tem que tirar o sapatinho pra poder entrar no dormitório. Pode se agarrar nessas crianças à vontade, dar beijo, se abraçar nelas. Agora, olha, Bruno, vou te falar uma coisa. Só porque tu falou do puf, do ursinho, do ursinho puu lá, e daquela coisa linda lá, aquele ursão, pra gente ficar agarrado pra poder ver a televisão, tu vai ter que arranjar um pra mim. Não quero que traga o das crianças, porque não tem nem graça trazer o das crianças pra mim e eu ficar com o ursão aí. Arruma um pra mim, vai ter que comprar, não sei como é que tu vai fazer, se vira, porque agora eu fiquei com vontade de ter um ursão desse. E o Ivan também, e o Ivan também vai querer o dele, tá? Vai ter que arrumar puf pra todo mundo. Gente, olha só, Banco Bradesco, agência 482, dígito 0, conta 624913, dígito 2. É a conta pra poder auxiliar o trabalho dessas pessoas maravilhosas que estão na Casa Vida e que estão cuidando dessas crianças lindas e que merecem todo o amor do mundo. Vou repetir, Banco Bradesco, agência 482, dígito 0, conta 624913, dígito 2. Troca a taxa de pôr o telefone rapidinho pra mim, diretor, só pra eu repetir o telefone. Aqui embaixo, olha, 3656, agora na hora que eu ia falar mudou, 3656, eu não tinha visto mesmo não, achei que era outra frase que tava lá. Coloca pra mim o telefone, por favor, Jonatas, coloca o telefone, ok. 3656-1250, 994-078-677 e 991-38-3980. Não tem conta? Quer ir lá, quer levar o dinheiro, quer levar um leite pras crianças, que às vezes esse leite é muito caro, quer ajudar levando coisas, levando bens? Liga pro telefone, vai lá na Casa Vida e você pode colaborar. Pode colaborar com abraço, pode colaborar com beijo, pode colaborar com coisas, pode colaborar como você quiser, mas colabore, ok? Dado o recado, 11 horas e 41 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só essas coisas fofas. Todo mundo de coelhinho, de oncinha, de tigrinho, ô meu Deus, que Deus abençoe. Ó, tirou, hein? Tirou, tirou a máscara. Não é obrigada, não é obrigada a ficar de máscara, não sou obrigada a nada. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, fica ligado que eu tenho dica aqui na tela pra você. Você fica ligado com a gente, liga pra gente, mantém contato, liga pros nossos telefones pra fazer a participação e também manda suas fotos pelo nosso WhatsApp. Vem cá, olha a dica. Olha só, gente, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos aqui os ômega 3 são iguais, não. Por isso, eu recomendo pra você o ômega 3 da Divicon Pharma. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há um bom tempo eu tomo ômega 3. E como todo mundo, eu achava que era tudo igual. Até que um amigo me indicou o ômega 3 da Divicon Pharma, dizendo que tinha mais qualidade. Eu tomei e realmente faz a diferença. Os meus exames nunca foram tão bons. O ômega 3 da Divicon Pharma realmente tem mais qualidade. Viu aí? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. E ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija o ômega 3 da Divicon Pharma, o verdadeiro ômega 3. 11 horas e 42 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, fica ligado e se liga com a gente. Não se esqueça que você também pode participar do programa ligando. 991-33307-3951. 3307-3952. O nosso WhatsApp também está conectado com você, 991-53-7959. A Dona Maria do Santo Antônio está fazendo 53 anos. Dona Maria! Um grande beijo para a senhora, viu Dona Maria? Traga bolo para a gente, tá? E tem também o Ricardo e o Augusto, que são netos da Dona Maria, que também estão fazendo aniversário hoje, mesmo dia que ela. Olha gente, que festança que vai ter aí no Santo Antônio, hein? São gêmeos! São gêmeos! Estão fazendo aniversário junto com a Vozona, vai ser uma festa doida aí, hein? No Santo Antônio. E quem está aí lembrando a gente do aniversário deles, avisando a gente do aniversário deles é a Kézia, tá? Kézia, um grande beijo para você também. Fica ligada no programa e manda foto da Dona Maria com o James para a gente mostrar aqui, viu? Manda logo essa foto que a gente mostra todo mundo aqui. 11 horas e 44 minutos, está virando o relógio. Você que tem do outro lado, não se esqueça de ligar e participar do nosso programa da comunidade, pelo nosso WhatsApp e também pelos nossos telefones, que a gente para o que está fazendo para poder manter contato com você que está aí do outro lado. Agora o premiado! Hoje é quinta, hoje não é sexta, mas a gente tem almoço para você que está aí do outro lado, Naoca Restaurante, gente. O Naoca Restaurante tem um vale-almoço de R$100,00 para você que está aí do outro lado levar a família toda. Dona Antônia, ligue para cá para a senhora participar do Naoca. 33073950 é o telefone para contato para você levar o Naoca Restaurante para casa. R$100,00. Leva a família toda, almoça com a família toda lá e pode deixar que R$100,00 é por nossa conta. R$100,00! R$100,00 o nosso Naoca Restaurante para você ir com a família toda almoçar lá no Naoca Restaurante. Pode deixar que R$100,00 é por nossa conta. Você vai lá, passa o cartão, tem que comemorar mesmo, mas R$100,00 é por nossa conta, deixa que a gente resolve. Tá bom, você que está aí do outro lado, ó, se liga no Naoca Restaurante, R$100,00, 33073950. O Naoca fica lá no Nossa Senhora das Graças, 31313, meu telefone do Naoca, para participar do nosso programa, é o 33073950. A gente vai para o intervalo com fotos do WhatsApp, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não. R$100,00.